A Ouvidoria de Polícia do Estado abriu um pedido de investigação sobre a conduta dos policiais militares que trabalharam no acidente provocado por um empresário na Praça da Liberdade, em BH, na madrugada do último domingo. Segundo testemunhas, o motorista abandonou o local da batida, mesmo com a presença da PM. O empresário se apresentou na Delegacia Especializada de Acidentes de Veículos espontaneamente. Depois de quase duas horas de depoimento, Célio Brasil Júnior, de 23 anos, deixou o local pela garagem, acompanhado do advogado. Não houve fuga, permaneceram no local. Mas ele fugiu? Não, não fugiu. Ele saiu do local diante da comoção do acontecimento. Célio dirigia o BMW, que se envolveu em acidente na Praça da Liberdade, na madrugada de domingo. O veículo bateu em dois carros e só parou depois de subir no passeio, arrancando uma placa de trânsito. Havia a suspeita de que o condutor teria fugido, mesmo com a presença de militares no local. Ele assumiu realmente que ele estava dirigindo o veículo e ele disse também que não bebeu. Na teoria, ou pela lei, com certeza ele não deveria ter abandonado o local. Ainda segundo o delegado, imagens do olho vivo e câmeras de segurança de outros prédios serão usadas para apurar o caso. A carteira de motorista do empresário deve ficar apreendida durante todo o processo. Enquanto a embriaguez não for confirmada, o jovem pode responder pela fuga do local do acidente. Seriam as lesões corporais culposas com deixar de prestar o socorro. A gente vai ouvir mais um monte de gente que está envolvida. Vamos ouvir todos os militares, vamos ouvir todo mundo que tem alguma relação com a ocorrência. E aí a gente vai ver depois como é que ela vai se finalizar. A gente vai ver depois como é que ela vai se finalizar. A gente vai ver depois como é que ela vai se finalizar. A gente vai ver depois como é que ela vai se finalizar. A gente vai ver depois como é que ela vai se finalizar.